1º de agosto, o Brasil vai mostrar sua força, Guanambi nas ruas, o Nordeste acordou, não seremos massa de manobra, pelo voto impresso auditável, pela liberdade e democracia, convocamos a população guanambiense para este marco histórico na nação brasileira. Você que não negocia os seus valores por mentiras baratas e doces, venha fazer parte desse movimento. Grande concentração às 15 horas na Associação dos Militares. Compareça. 1º de agosto, o Brasil vai mostrar sua força, Guanambi nas ruas, o Nordeste acordou, não seremos massa de manobra. Pelo voto impresso auditável, pela liberdade e democracia, convocamos a população guanambiense para este marco histórico na nação brasileira. Você que não negocia os seus valores por mentiras baratas e doces, venha fazer parte desse movimento. Grande concentração às 15 horas na Associação dos Militares. Compareça. 1º de agosto, o Brasil vai mostrar sua força, Guanambi nas ruas, o Nordeste acordou, não seremos massa de manobra. Pelo voto impresso auditável, pela liberdade e democracia, convocamos a população guanambiense para este marco histórico na nação brasileira. Você que não negocia os seus valores por mentiras baratas e doces, venha fazer parte desse movimento. Grande concentração às 15 horas na Associação dos Militares. Compareça. Para alguns esquerdistas, está pensando que o homem é morto. 1º de agosto, o Brasil vai mostrar sua força, Guanambi nas ruas, o Nordeste acordou, não seremos massa de manobra. Pelo voto impresso auditável, pela liberdade e democracia, convocamos a população guanambiense para este marco histórico na nação brasileira. Você que não negocia os seus valores por mentiras baratas e doces, venha fazer parte desse movimento. Grande concentração às 15 horas na Associação dos Militares. Compareça. 1º de agosto, o Brasil vai mostrar sua força, Guanambi nas ruas, o Nordeste acordou, não seremos massa de manobra. Pelo voto impresso auditável, pelo voto impresso auditável, pela liberdade e democracia, convocamos a população guanambiense para este marco histórico na nação brasileira. Você que não negocia os seus valores por mentiras baratas e doces, venha fazer parte desse movimento. Grande concentração às 15 horas na Associação dos Militares. Compretares. Compareça. Antes de começar a aula, então, vamos colocar para fora essa energia ruim da roubalheira que o país sofreu nos últimos 13 anos do governo do PT. Vamos aí queimar esse carma dessa corja que saqueou o nosso país, fazendo um minuto de silêncio pela dignidade do Brasil. Vocês devem estar se perguntando, mas vem cá, isso aqui é uma aula de yoga, o que que é? É sim, é uma aula de yoga, mas antes de fazer qualquer coisa hoje em dia, a gente precisa estirpar o PT de dentro da gente. Tá? Vamos lá, então, todo mundo junto, inspirando. Profundamente, botando para fora esse ar contaminado por 13 anos de lulopetismo. Vamos lá. Pela boca. Isso. São 13 anos, gente. Vamos lá. Isso, isso. Boa, gente. Bom, podemos começar a aula só tomando muito cuidado para não invadir o território do colega. Viu, Marta? Cuidado aí, tá parecendo uma MST. Vamos lá, gente. Levantando para uma saudação ao sol, ao sol de um mundo novo sem o PT. Vamos lá, inspira, energia boa da iniciativa privada. E expira, botando para fora esse estado intervencionista. Encoalho feito PIB da era Dilma e vai para o cachorro olhando para baixo, rabo para cima, tomando na bunda feito os brasileiros nos últimos 13 anos. Para mim, deu. Com licença. Vai, vai embora, meu filho. Vai fazer yoga em Cuba.